O que é o professor Rogério Santana? Pessoal, boa tarde. Sou o professor Rogério Santana, coordenando as ações de estudo dos meus bolsistas. Vamos começar os seminários de orientação. Hoje, apresentando os trabalhos do Fernando Filho. Você tem pelo menos 40, 50 minutos para fazer a sua apresentação. Então, vamos iniciar. Passo a palavra para você, Fernando. Está tranquilo. Hoje, boa tarde. É um prazer em sempre poder ter a oportunidade de estar falando sobre o trabalho que a gente desenvolve aí no laboratório. E, assim, eu vou tentar ser bem objetivo nessa apresentação de hoje para poder dar um espaço maior para as discussões que possam vir a ser geradas. É importante salientar que esse trabalho, ele já está aí com dois anos. No caso, é uma pesquisa de doutorado, uma tese de doutorado. Inicialmente, tinha como foco principal a formação docente. A formação docente na área de robótica educacional. Porém, como já dito antes em outros encontros, mas é importante reforçar, para deixar registrado. Nós estamos enfrentando o cenário da pandemia e, por conta disso, várias, várias implicações se tornaram aí presentes e viabilizando a realização da pesquisa conforme nós desejávamos. Justamente porque, no momento, até então, a nossa pesquisa tinha a intenção de realizar a coleta de dados em campo. Então, professores seriam formados presencialmente. E aí, só retomando a questão da pandemia, viabilizou esse processo. Para efeitos de necessidade mesmo, de direcionamento do trabalho, foi feita uma reformulação pós-qualificação. Já foi feita a primeira qualificação. E nessa qualificação, nós tivemos apontamentos aí dos professores, avaliadores, na ocasião. E algo que chamou bastante atenção, pessoalmente, foi a proximidade que as atividades de robótica educacional têm da chamada gamificação dos jogos em si. É um tema que também me traz bastante interesse, me é de muito interesse. Eu cresci, eu acredito que uma boa parte dessa geração cresceu envolvida nos jogos, principalmente nos jogos digitais. E, aliando esse momento onde tudo tem sido à distância, a gente percebe que a gamificação tem sido aliada em diversos segmentos. O próprio comércio, a administração e, no caso aqui, a robótica, todas essas temáticas têm utilizado os elementos da gamificação para poder ter e representar melhores desempenhos. E, seguindo esse direcionamento, seguindo essa queda, essa direção em relação a gamificar as ações do dia a dia, eu trago como proposta de pesquisa as considerações sobre a gamificação e o game design no desenvolvimento de atividades de robótica educacional. É importante deixar claro que houve uma certa divergência em relação à pesquisa inicial. Porém, o material levantado até a primeira qualificação, ele foi reutilizado, ele foi utilizado para nos situar no estado da arte de como se encontra um dos elementos a serem discutidos nesse trabalho, que, de fato, é a robótica educacional em si. Então, aqui na introdução, quais são os elementos que serão discutidos durante essa pesquisa? O primeiro, no caso, é a robótica educacional em si, elemento esse que já foi levantado e discutido e analisado no levantamento do estado da arte, que foi utilizado na primeira qualificação, que posteriormente direcionou para essa discussão atual. O segundo elemento, que é bem marcante, é, de fato, a gamificação, os elementos dos jogos. Quando eu falo em gamificação, é importante lembrar que, apesar de a gente direcionar a nossa atenção para o entretenimento, a palavra gamificação, lembra muito a questão do entretenimento em si, na realidade, a gamificação vai muito além do que diz respeito ao entretenimento. Como eu citei agora há pouco, a administração de empresas, hoje em dia, utilizam mecanismos dos jogos para promover a formação de funcionários. Dentro da própria sala de aula, a gente percebe isso, quando o professor atribui um ponto a uma determinada tarefa, ele está utilizando elementos de gamificação para fazer com que o aluno atinja aquele objetivo. E outros que serão discutidos mais adiante. Em relação ao game design, que é o outro elemento que vai se fazer bastante presente nesse estudo, se trata das técnicas que o desenvolvedor de ações gamificadas utiliza para promover aquela realização de atividade. não só no desenvolver da atividade, mas no desenvolver do artefato tecnológico, o artefato que gera aquela ação do jogo. Então, hoje em dia, voltando aí para a questão dos jogos digitais, o game design tem que ter todo um acaboço de conhecimentos ligados a programação, o game design, o game design, o game design tem que ter todo um acabamento de conhecimentos. Então, quais elementos do game design são necessários para o professor de robótica educacional? Então, essa é uma das questões que a gente traz também à tona nesse trabalho. E não poderia deixar de se par, é óbvio, a engenharia pedagógica e a engenharia didática, que eu diria que é a chave desse trabalho, né? É o que me chama atenção. Como engenharia pedagógica e a engenharia didática estão implícitas dentro da gamificação e do game design, né? Eu poderia dizer que a engenharia pedagógica e a engenharia didática, elas são atividades similares à gamificação do game design. Esse é o meu objetivo pessoal no trabalho, né? É verificar essas relações entre essas engenharias e essas relações da gamificação e do game design diretamente na temática da robótica educacional, né? Levantar quais elementos pedagógicos e didáticos essas ações da gamificação utilizam aí para promover as ações de robótica educacional. Bom, acabei de citar, mas é importante fazer aqui a leitura. O objetivo geral desse trabalho é analisar as contribuições dos aspectos da gamificação e das práticas do game design no desenvolvimento entre os materiais didáticos e das ações de robótica educacional. O objetivo geral desse trabalho é analisar as ações de robótica educacional e das ações de robótica educacional e das ações de robótica educacional e das ações de robótica educacional. Se puder, aumenta um pouquinho o som, tá? Ok, melhorou agora? Oi, oi. Melhorou? 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 Pronto. Bom, esse é o objetivo principal que ele subdivide, sendo esses dois específicos, Há um terceiro que eu tenho interesse em levantar, mas não achei qual é a gente colocar no momento. O primeiro é verificar as relações existentes entre a gamificação e a enrolação do material de dados. A enrolação física do produto a ser utilizado. Então, existem elementos. Com esse objetivo específico inicial. O segundo objetivo é fazer uma relação, uma análise das técnicas de game design voltadas à engenharia didática. Novamente também, sempre lembrando de transpor isso ao desenvolvimento de materiais de logística educacional. Então, eu acredito que, tentando ser mais claro aí, nós temos duas relações. Engenharia pedagógica e gamificação. E game designer e engenharia didática. O objetivo, então, é traçar o que existe de condomínio desses termos. Como questões de pesquisa, eu trago essas questões de pesquisa, que foi objeto de trabalho gerado na disciplina de quinta-feira à noite, muito bem orientada pelo professor Ebert e pelo Roberto Xavier, juntamente com o professor Rogério. E foi um exercício que nós realizamos nessa disciplina, que me ajudou a esclarecer bastante o trilhar do processo de desenvolvimento desse trabalho. Então, as questões iniciais que eu trago aqui é, primeiro, como o processo de desenvolvimento de materiais didáticos, perdão, como é o processo do desenvolvimento de materiais didáticos e atividades de robôs educacional. O meu foco aqui é tentar identificar isso onde? O sala de aula e, além de sala de aula, nos desenvolvedores mesmo de material didático, as grandes corporações que estão aí no mercado, como é que eles desenvolvem esse material? Ele nasce como um brinquedo e depois é direcionado para a função pedagógica? Ou ele já tem um estudo que o direciona para esse fim pedagógico? Eu acho que é importante a gente trazer à tona um elemento bem presente, bem marcante em sala de aula hoje em dia são os materiais da Lébio. Os materiais da Lébio, eu acredito que a maioria de nós os conheceu como blocos de montagem. Inicialmente, eu não tinha essa função que tem hoje em sala de aula, mas, em algum momento, ele foi agregado a este valor da robôs educacional. Então, existe uma estratégia corporativista, mercantilista ou algo mesmo pedagógico que direciona o desenvolvimento desse material para este segmento? E, além dessas grandes corporações, como é em sala de aula, dentro da escola? Como é o processo de desenvolvimento desse material? Como é o professor? Como é que ele desenvolve esse material? Então, essa foi a primeira questão, a primeira necessidade, no meu ver, de se verificar. A segunda é como a gamificação pode contribuir no design de produtos pedagógicos. É claro que uma questão como essa, ela é fruto de uma leitura já sobre o material. Então, após algumas leituras do material que o professor Marcos Dourinho encaminhou, após a primeira qualificação, sobre gamificação, na minha experiência de sala de aula em robótica educacional, eu tive aquela sacada, não, mas isso a gente já faz em sala de aula. Isso a gente já faz na robótica educacional. Então, há essa necessidade de fazer uma espécie de pontuação, pontuar os elementos da gamificação que estão sendo desenvolvidos dentro de sala de aula de forma implícita pelos professores. Então, a ideia dessa segunda questão é isso, verificar quais desses elementos aí se fazem presentes no desenvolvimento dos produtos pedagógicos. A terceira, quais os aspectos da prática do gamifico design podem auxiliar no desenvolvimento de materiais didáticos de robótica educacional? Essa questão surgiu pelo fato de, mais uma vez, pelo que nós observamos ao longo dos anos e durante o período de mestrado, nós evidenciamos que uma grande parte dos docentes eles utilizam de materiais alternativos para desenvolver a sua prática. Até porque, por mais desenvolvido, por mais bem elaborado que seja o material didático de robótica educacional proposto ou disponível, ainda assim, há uma carência da inserção do elemento diferencial. O que é o elemento diferencial? É o professor utilizado que ele tem à disposição para chamar a atenção do aluno e agregar um valor maior ao material didático que ele possui. E aí, a gente, em evidências nos nossos estudos aí no mestrado, deixou claro que há um grande movimento dessa cultura maker, de criar seu próprio kit, de desenvolver seu próprio robô, seu próprio material de robótica educacional. Isso não só partindo do professor, os alunos também têm esse interesse natural. E aí, a nossa ideia é verificar quais práticas do game design que a gente tem ali, sendo exercidas de forma implícita pelo professor, e consequentemente reforçar essas habilidades, essas formas, através de formações específicas para melhorar aquela prática do professor ou da comunidade que tem interesse nesse segmento. Então, essas são as três questões principais que não tem todo o levantamento de bibliografia para esse trabalho. E eu já apresento aqui duas hipóteses baseadas nas leituras iniciais. E a primeira delas é que a mecânica dos jogos, eles podem auxiliar na imersão de crianças durante a atividade de robótica educacional. É algo que eu não coloquei ainda em escritos, né? Mas, em conversas com os docentes, que trabalham tanto na rede pública como na rede particular, por mais sofisticado que seja o material didático, se o professor utiliza o passo a passo que vem lá no manual, vai acontecer o que acontece com qualquer produto pedagógico, né? O aluno vai deixar de lado, parece que é uma tendência natural que o aluno não se interessar por aquilo que já vem construído, aquilo que vem no passo a passo. E aí, há uma estratégia muito interessante que pode ser utilizada, que é o uso das mecânicas dos jogos para realizar essa imersão. No estudo da gamificação em si, o que é a imersão? É utilizar as estratégias para fazer com que o usuário, ele se interesse em realizar aquela ação, né? Então, assim, a gente percebe muito disso nas ações dos professores, em fim, daqui, se distanciando, que vem lá no manual do kit de robótica em si. Então, como hipótese, eu percebo isso, que quando o professor cria aquela confecção, o robô mais rápido, o que levantar mais peso, perdão, o que levantar mais massa, né? O que levantar mais massa, o que realizar o objetivo mais rápido. Então, quando ele coloca esses elementos, existe uma mobilização maior do estudante, tentando solucionar o problema proposto, né? Então, essa é a primeira hipótese, e é uma das questões que eu gostaria de colocar em espíritos nessa tese. É algo que nós já vemos acontecer em vários outros elementos, né? Existem vários trabalhos que falam aí que a mecânica de jogos auxilia na imersão das crianças em aulas de ciências, matemática, né? Mas o meu interesse é direcionar para essa área, que é a minha área de interesse, que é a robótica educacional. A segunda hipótese é que o design, ele pode auxiliar tanto com o engenheiro pedagógico na elaboração do material didático, né? Robótica, bem como docente no desenvolvimento da atividade dos estudantes. Isso aqui é algo que me move por conta da questão da formação, né? Nós estamos vivendo um momento agora, principalmente por conta dessa pandemia, do isolamento, tem evidenciado muito que existe uma necessidade de mudança do que se é importante, do que se é relevante em termos de aprendizagem, né? E isso não se destaca somente na questão do aluno, né? O professor, nesse período, ele teve que se reinventar, ele teve que virar engenheiro pedagógico, ele teve que virar engenheiro didático para poder gerar material didático novo, criar vídeo, criar animações. Então, nesse momento, a gente percebe uma necessidade dessa reinvenção. E aí, o meu interesse em relação a essa pesquisa, né? Algo que eu acredito que possa contribuir para esse novo momento da sociedade é elencar quais são os elementos do game design que podem incitar, podem melhorar o desenvolvimento dessa nova era de profissionais de educação que se coloca, né? Então, é trazer isso de forma evidente para, mais uma vez, reforçar. Então, eu acredito que essas são as duas hipóteses que eu busco verificar nesse trabalho. Sobre o quadro teórico, basicamente são essas cinco linhas teóricas. A primeira é ineditada. Pedagógica e Engenharia Didática Eu faço aí uma... Eu trago os estudos realizados pelo professor, a professora Machado Santana e a Michele Arti. Sobre robótica educacional, algo que eu tive uma certa dificuldade, mas eu acredito que é vale, é mérito trazer isso à tona, né? O professor Marcos Tullochella, ele apresenta aí alguns trabalhos de considerável relevância, né? Para utilizá-lo como referência na robótica educacional. Então, eu trago alguns estudos que ele realizou, inclusive os primeiros kits de robótica que eu utilizei há mais de dez anos atrás, foram desenvolvidos por ele e coincidentemente eu me deparei e percebi que ele produz academicamente há mais de 20 anos nessa área, né? Então, em relação à robótica educacional, eu trago o professor Marcos Tullochella como referência. E em relação à gamificação e o game designer, o clássico Salen e Zimera, né? É uma obra que me foi enviada na qualificação pelo professor Castro Dorigo. Porém, infelizmente, a gente percebe que nessa área da gamificação, quando se trata de trabalhos acadêmicos em si, a grande maioria deles são direcionados aí para o público dos jogos digitais, né? Então, eu percebo que esses dois autores, eles... Alô, Fernando? Acho que caiu o professor dele. É, vamos esperar um pouco, né? Ver se ele retoma. Né? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, né? Vamos esperar um pouquinho pelo Fernando. Mas eu gostaria que vocês também fizessem perguntas, né? Pelo chat, para ele. Vamos esperar ele retornar. Professor, só uma dúvida. Eu não peguei a parte inicial. Ele é o projeto de pesquisa de mestrado ou doutorado? O quê? Não, o dele é de doutorado. Ah, tá. O dele é de doutorado. E aí, como que vocês estão, pessoal, com essa chuva? Até o Padre Cícero andou caindo? Tá chuva. É. Até o Padre Cícero cai com essa chuva. Eu e o Paulo trabalhamos até ontem à noite para fazer o projeto de pesquisa, mas deu tudo certo. Já está entregue o projeto de pesquisa para o PIBIC, viu? Viu, Luciano? Ontem a gente maratonou em artigo, né? O projeto, né, Rogério? Não foi nem seriado, não. Pois é, foi até os sete minutos da meia-noite. Mas foi tranquilo. Né? Não, foi ótimo. E, assim, é algo que vai frutificar, gente, depois como bolsas para vocês, né? A gente passou o final de semana todo, não foi, Rogério? Elaborando esse projeto. Ontem a gente ficou até meia-noite e pouco mais. E, assim, concluímos o projeto, já submetemos e vamos torcer agora, né, Rogério? Para ver quantas bolsas a gente consegue aí para o nosso grupo, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos esperar pelos mistérios da meia-noite. Fredson, é o primeiro que chega na sala, Fredson? Foi, né, Fredson? Cheguei aí. Depois do senhor aí. E aí, Francisco? Como é que está aí, Toninho? Aquela parada lá? Rapaz, eu vou voltar hoje, dar uma treinada aqui. Tá, quarta-feira, pego você, viu? Isso. Pois é, a gente está vendo aí. Está estudando aí. Tá. Sem maneira que eu compartilhei o material aí. Dani, tudo bom, Dani? Quarta-feira tem. Tudo bom, Dani? Ok, Fernando? Fique à vontade. Pronto, Fernando. Pronto, está me vendo aí, direitinho? Alô? Ok, Fernando. Show de bola. Alô? Vamos continuar. Pronto, está ouvindo, né? Vou continuar aqui a apresentação. Ok, carregou? Ok, carregou. Perfeito. Pronto, era a distância mesmo, no roteador. Bom, é... O último slide que eu parei foi em etapas de pesquisa. Chegou a acompanhar até esse momento? Até esse slide? Não, mas pode estar lá. Pronto. Pois, então, assim, o slide anterior sobre a metodologia, eu expliquei aí que a opção utilizada foi a revisão sistemática da literatura, né? Material aí disponibilizado na disciplina, né? Há um manual que o professor Herbert nos disponibilizou, esse manual que é utilizado para poder orientar a revisão sistemática de literatura e, trazendo aí essa principal referência da literatura, nós temos que, antes, a revisão sistemática de literatura é um meio de identificar, avaliar e interpretar as pesquisas disponíveis e relevantes, né? Para uma determinada questão, uma área de interesse, um tópico, um fenômeno a ser estudado. Então, eu optei por essa metodologia justamente porque eu me identifiquei bastante com ela, né? E também, eu acredito que foi a mais viável por questões, né? Do isolamento que nós... Que nos tem aí ao salário. Em relação às etapas de pesquisa, né? Fazendo aí a... Seguindo o material disponibilizado na disciplina, nós temos que a execução da pesquisa, ela parte da definição das questões relevantes. Essas questões, eu já apresentei no início dessa apresentação, né? Desses slides, e a partir dessas questões levantadas, nós temos aí a construção de um string de busca. A string de busca é uma espécie de codificação que é utilizada nos buscadores acadêmicos, né? Nos indexadores acadêmicos. E a partir dessa string, nós temos aí o retorno de centenas, dependendo milhares, de resultados sobre o que se pretende estudar, né? Recentemente, eu tive uma experiência não muito boa em relação a esse tipo de metodologia, no qual eu buscava fazer o levantamento do estado da arte da robótica educacional nos últimos dez anos. E por não ter a experiência e a prática, né? Que essa disciplina me proporcionou recente, eu tive que fazer uma leitura aí de um grande número de trabalhos que, infelizmente, a grande maioria não tinha relevância para o que eu buscava, né? Então, utilizando essa revisão sistemática da literatura e a estrutura metodológica que ela nos traz, a partir do momento que nós temos um string de busca construída, utiliza-se aí os critérios de inclusão, exclusão e critérios de qualidade para definir quais são os trabalhos que têm a relevância para ser feita, né? A inclusão e análise durante a leitura que compõe aí a tese em si, né? Tendo esses trabalhos, então, o levantamento desses trabalhos, é feita a leitura sistemática dos mesmos e utiliza-se em registros de dados para poder fazer aí uma espécie de trabalho estatístico que nos permita ter aí comprovações ou não, né? Dos fenômenos que nos interessam, que no caso é as relações que eu coloquei logo no começo, né? Esses resultados serão, então, tabelados, né? E, por fim, conclusões serão estabelecidas aí permitindo a relação final. No momento, nós estamos aí nessa terceira etapa, que é o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão e de qualidade. Eu já tenho uma string, uma não, né? No caso, são quatro strings de busca já pré-definidas e, a partir dessa string de busca, eu preciso agora realizar o levantamento de quais os critérios que eu vou utilizar para poder definir quais os trabalhos que terão relevância para ser feita a análise que vai compor esse trabalho. Bom, por fim, eu trago aqui algumas considerações importantes sobre alguns teóricos que fazem a base desse trabalho. Primeiro, a patente. Nele que a gente fundamenta a tecnologia educacional em si, a partir da linguagem logo. em trabalhos estudados, analisados anteriormente, nós percebemos que a linguagem logo, ela abriu portas para que esse processo da robótica educacional entrasse em sala de aula. Papert também traz que a construção de hipóteses, testes e a reconstrução do conhecimento é algo que está presente na tecnologia educacional em si, né? Então, não é aquele viés que Skinner pregava, né? Que é uma máquina para ensinar. Então, é o contrário, é uma máquina para aprender. A ideia de Papert vai nesse sentido. E, justamente, eu trago essa colocação aí da relação construtivismo e construcionismo, né? Então, a ideia é essa, é fazer com que o aluno seja capaz de gerar seu próprio processo de aprendizagem. E isso é algo que hoje, hoje mesmo, né? Na data de hoje, eu percebi... Oi, estão aí, né? Fez um som aqui, hoje a gente tinha caído de novo. Você está perguntando uma coisa? Pois não, Tiago. Você está falando sobre construtivismo versus construcionismo. Não seria instrucionismo versus construcionismo a relação inicial? Não, no caso, não é um versus, né? Aí, esse X não é mais diversos. É a integração entre eles dois, né? Então, a ideia... A integração entre quem? Entre o instrucionismo e o construcionismo? Ou entre o construtivismo e o construcionismo? O construtivismo é a ideia de você gerar o conhecimento a partir de pilares anteriores, né? Então, é uma etapa que vai se sobrepondo a outra, gerando uma construção. Essa é uma visão que eu tenho no momento, né? Sobre o construtivismo. Já... Mas o construtivismo é de quem? Construtivismo é de skinner. Em relação ao construcionismo, a ideia é você gerar o próprio, a sua própria aprendizagem. Não, o construcionismo eu sei, mas eu quero saber sobre o construtivismo. Sim. Sobre o construtivismo. Isso, eu quero que você me explique o construtivismo. Certo. Repetir novamente, né? A ideia que eu tenho sobre o construtivismo é o fato de você gerar uma aprendizagem fundamentada em pilares anteriores, né? Então, é uma construção do conhecimento a partir de uma base que você já tem. Tá, mas o que foi que fez o construtivismo? Isso é uma pergunta que naturalmente surge. Sim, no caso, é skinner, que veio antes de Papert, né? Não. Pois não. Alguém está levantando... Alguém poderia... Alguém poderia me explicar... Eu estou com o slide aberto. Tá, tudo bem. Alguém poderia falar sobre o construtivismo? Vamos lá, pessoal, perguntando. Rogério, o construtivismo não vem a ser originado através dos estudos realizados por Piaget, não? Sim. É o nome que a gente dá, tá? É porque, se eu não me engano, foi em um dos artigos dele que, pela primeira vez, apareceu a palavra construção, se eu não me engano, e aí, a partir desse trabalho, que teve uma grande relevância na época, né, passou-se a utilizar esse termo dentro dessa perspectiva, né, semelhante aos trabalhos dele com a forja desse termo, né, construtivismo, né, devido a essa ideia de construção, né? Sim. Foi com base na supervisão de pós-doutorado do Piaget, sobre vários alunos de Piaget, como Emília Ferreiro, tá? Vários alunos dele utilizaram esse termo. Até hoje, não se sabe muito bem se foi Emília Ferreiro e criou o termo construtivismo. Mas o próprio Piaget, ele se referia às etapas de conhecimento, de construção do conhecimento, tá? Por isso, começaram a chamar as teorias dele de teorias construtivistas. Não foi Papert, tá? Papert, ele queria criar, tá, o equivalente da visão construtivista para instrução, tá? Papert, parafraseando antes, que Papert foi pós-doutorando de Piaget, tá certo? E havia, na época, a ideia da máquina de ensinar, tá, o Skinner. Então, o Skinner, ele vai criar o instrucionismo, através da instrução programada, tá certo? Então, ele vai dirigindo o comportamento do outro. Ele vai propor a ideia da máquina de ensinar como uma máquina de instruir. Então, ele vai criar, praticamente, a instrução programada, tá? E cria todo um movimento que ele chama de instrucionista, tá certo? Já o construtivismo, o construcionismo é uma proposta de Papert, tá? Com base na teoria que ele queria criar sobre as ideias de Piaget, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado, Fernando, com respeito a ideias como o construcionismo, tá? Porque, por exemplo, pode-se confundir com o construtivismo, tá? O construcionismo é uma relação que o Papert fez com base no construtivismo piagetiano. Mas, nenhum dos outros alunos, tá? De Piaget, tá? Falam sobre a teoria de Piaget nesse aspecto. Se eu não me engano, a Emília Ferreiro, que vai fazer aqui na América do Sul essa ideia do construtivismo e os professores vão comprar essa ideia, tá certo? Vai-se comprar essa ideia. E a gente tem que ter muito cuidado, porque, de repente, a gente pode estar perpassando algo que uma pessoa não disse como se houvesse sido dito, tá certo? E isso foi um ponto de discussão, inclusive, que eu tive com o professor Ayres, que conhece muito bem a teoria construcionista, tá? Então, a gente precisa saber o que está falando e ler fundo um texto, tá? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Rogério, boa tarde, pessoal. É o Túlio. Rogério, o construtivismo não é o conhecimento e o resultado da construção pessoal do aprendizado do aluno, mediado pelo professor? E qual a evolução juntando construtivismo e construcionismo? Veja bem, ó. A gente começa a falar várias vezes sobre uma coisa como construtivismo, construtivismo, construtivismo. Piaget, ele, de fato, percebeu que havia toda uma estrutura construída, tá? Mas, veja bem, eu não sei se foi a Emília Ferreiro, eu não sei qual foi dos alunos dele que começaram a falar de teoria construída, tá? A gente sabe que Piaget, ele começou essa discussão na psicologia, tá certo? Mas, por exemplo, o Papert, ele tentou fazer uma teoria construcionista, baseada no instrucionismo e baseada em preceitos de Piaget. Eu não sei se ele conseguiu fechar uma teoria como essa até o final da vida dele. Mas, quando houve o momento de discussão da fala dele com o Papert nos anos 80, na Federal do Pernambuco, que é um vídeo que nós temos mostrando o Papert e o Paulo Freire, nós vemos que ele tem uma proposta interessante, mas com a ideia de demolir a escola. Paulo Freire não concordou com esse construcionismo, tá? Ele não valorizou essa teoria, até porque o que Paulo Freire apresentou é que, para nós, da escola pública brasileira, a importância da escola como espaço de representação social é muito grande, é uma das poucas instituições públicas que se vê presente em todo o território nacional. Veja que, na nossa crise atual da pandemia, está sendo um dos espaços que está sofrendo mais de representação nacional, tá? O Paulo até apresentou agora o link aqui para vocês. Eu já vi esse vídeo, eu já vi essa discussão. Eu já vi, eu tenho esse vídeo, eu já assisti. Eu acho, tem uma hora que eu acho até, desculpe ter te interrompido, que eu acho até que o Paulo Freire está brincando um pouco com o Papert, né? Porque o Papert precisa de um tradutor. O Paulo Freire não, às vezes fala inglês, às vezes fala em português e fica jogando, dizendo que a educação não é só o construcionismo que o Papert pensa. É todo um conjunto, a gente não pode se ater só o que a gente enxerga, tem que ir além. Pelo menos eu penso assim. Exatamente. E é justamente agora, numa pandemia como essa, que a teoria do Papert, eu vejo ela fraca em relação à teoria do Paulo Freire. Alô, Túlio? Eu acho que ela praticamente morre, né? Porque o teu... Sabe onde foi que eu vi esse vídeo a primeira vez? Na sala de aula lá com os alunos, lembra? Lembro. Aí eu até... Até eu digo assim, o Paulo Freire está fazendo hora com o Papert, falando português, falando inglês, e o Papert, sendo um tradutor, parece que está brincando, né? Pois é, a tecnologia morre sem a escola. E sem a história, né? Sem a cultura escolar. Porque a escola também é um espaço de representação social. É a representação também da presença do Brasil. Então, por exemplo, nessa pandemia, o ensino remoto não resolve. Né? E aqui eu posso abrir uma discussão com vocês sobre isso. Se alguém quiser mais perguntar, fique à vontade, levante a mão. Olha, Rogério, está aqui ninguém falando. O ensino remoto, ele tem uma possibilidade de alcançar um grupo muito grande. Mas aí, como você falou, tem um fator social, né? Nem todo mundo tem acesso à internet para assistir o ensino remoto todos os dias. Para assistir a aula, para acompanhar. A internet, no Brasil, além de ser fraca, é pacotes. Quem não tem pacote? Quem não tem tono suficiente para acessar a internet? Vai assistir o remoto como? Pois é. Eu pude observar, numa experiência que eu e o Paulo estamos fazendo, né? Nesses dias, a gente pôde observar essa diferença significativa. Paulo, você poderia comentar a nossa experiência? A gente tem, assim, percebido, né? Toda essa dificuldade do que é o contexto social em que esses alunos estão inseridos, né? A gente, inicialmente, seguiu o que a própria UFC já tinha proposto, né? Que era fazer o uso do ensino remoto, né? Como uma alternativa, uma estratégia para o ensino superior que até então era bem voltado somente ao presencial. E aí, começamos, não foi, Rogério? Com as atividades por meio de aulas remotas, por videoconferência, utilizando o Google Meet. Entretanto, a gente vai percebendo que tem que ter, né? Uma necessidade que vai muito além somente do acesso à internet. Então, se você pensa em tornar a sua aula uma aula realmente interativa, uma aula dinâmica e não somente uma transposição de um ensino tradicional para um ensino remoto, né? Você tem que ter atenção a muitos outros fatores, né? Então, a gente viu que muitos alunos, além de não ter o acesso, né? Adequado, né? Satisfatório à internet, muitos também não tinham nem o computador e o celular, ou seja, muitos alunos acompanhavam a aula somente pelo celular, o que tornava difícil, às vezes, tornar a aula prática com a aprendizagem do uso de alguns softwares, porque esses softwares não conseguiam ser aplicados, né? Serem realizados pelo celular. E aí, uma das primeiras limitações outras que a gente foi vendo foi que até aqueles que já tinham um computador ou notebook em casa, às vezes, não tinham um computador ou notebook com um processador adequado para utilizar alguns softwares, mesmo o código aberto, né? Softwares leves também que a gente gostaria de aplicar de forma prática. Então, mais um limitador aí, além do acesso à internet. Aí, fora isso, foram outros desafios, né, Rogério? A gente chegou também a tentar... Não, vamos fazer o seguinte, né? Eu e o Rogério pensando, já que a gente tem essa dificuldade com o processador do computador, né, com o acesso à internet, eles usam muito mais o celular, bora tentar desenvolver algo para ser aplicado de forma prática pelo celular deles. E aí, foi outro desafio porque nós identificamos que muitos celulares que os alunos têm não têm um sistema operacional atualizado, né, ou compatível com alguns aplicativos que são os melhores em termos de recurso para algumas atividades práticas. Então, gente, é uma reformulação de todo o cenário, de toda a composição do ambiente que o aluno está vivendo, né? Não dá para você solucionar uma perspectiva dessa, né, somente olhando um aspecto que é o acesso à internet. Tem toda uma série de conjunturas, né, de conjecturas, porque se você realmente, como eu e o Rogério pensamos, querem fazer uma aula dinâmica, significativa, como é interativa, porque tem que ser assim para ser viável dentro dessa perspectiva remota, você tem que estar atento a todos esses detalhes. E aí, gente, um passarinho só não faz verão, tá entendendo? Uma pessoa sozinha não consegue fazer verão por mais que ela saiba o que acontece, tá certo? Então, Túlio, se você quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade, que você fique com a mão levantada há muito tempo. Certo, Rogério, assim, você recebeu aqueles jogos que eu lhe mandei, né? Recebi, recebi sim. Tu viu a simplicidade, tu viu a simplicidade dos jogos, né? Vi. Simples, ainda foi assim, aquele estilo jogos bem antigo, aquele labirintozinho, aviãozinho, e isso chama a atenção do aluno de uma forma tão interessante, né? Eu digo isso porque acompanho minha filha todo dia nas aulas remotas e a primeira coisa que os alunos perguntam é a professora vai ter joguinho hoje? Quer dizer, o jogo tornou-se parte do aprendizado do aluno e o aluno está pedindo, mas ele não quer esses jogos de gamificação todo, cheio de desafio, essas coisas todo, ele quer um jogo para o aprendizado dele, aquele joguinho simples, chama mais atenção do que aquele jogo pesado. Você viu que são jogos que... Ele quer carregar a questão lúdica, primeiro, não é a competitividade. Exatamente. Muita gente está olhando para o espaço da competitividade, que está esquecendo o aprendizado. lúdica que prende nossos alunos. eu e o Paulo ontem fazendo o projeto, a gente estava rememorando as experiências que fizemos e lembramos disso. Se você puder ser lúdico, isso é bem anterior à questão da competitividade que as pessoas estão falando. muita gente está tentando a competitividade e fracassa nisso. É um grande problema. A competitividade às vezes pode se tornar um obstáculo. Você ranqueia pessoas, isso seleciona os mais fortes, mas não ensina a todos. está certo? Então, eu vou até pedir para o Paulo falar um pouco sobre isso, porque eu estou sem voz. Está certo. Errou, participado. Rogério, ontem foi uma comédia, a gente estava relembrando essas coisas, eu me lembrei agora de um ponto interessante dessa questão dos jogos. A gente tem feito algumas aulas bastante interativas durante esses dias e a gente pegou e chegou num dilema que era o dilema da acessibilidade, porque tem um aluno cego na turma e a gente tentando de todas as formas, né Rogério, criar jogos para poder incluir ele na aula e estudando quanto era tipo de software, tipo de perspectiva. Auditivo, Paulo. Audição. Não, não era nesse sentido, não. A gente até tem os recursos, a gente queria ver quais seriam os melhores para a perspectiva dele, acesso à internet, o computador que ele tinha, o conhecimento do jornal que a gente era, mas era adequação, né? E aí a gente percebeu que o lúdico em si, nessa proposta, não era o mais necessário para aquele dia, né? Que, na realidade, o lúdico foi exatamente colocar o lugar de fala dele, né? Trazer ele para o centro do processo de ensino-aprendizagem e ele abriu lá para a gente, não foi, Rogério, como é que estava psiquicamente a sua situação, que ele tinha acabado de terminar um relacionamento, mas que aquilo ali, apesar de o ter deixado chateado e a gente achando, não era, Rogério, que a chateação dele era principalmente por causa da dificuldade com o uso dos recursos, né? Que a gente estava usando. E aí ele se abriu na aula, disse que estava na pista, disse que tinha terminado o relacionamento, estava triste, mas que agora estava tudo bem e que essa aula tinha sido extremamente proveitosa para ele, porque permitiu a ele abrir esse espaço de fala e depois daí a aula foi fantástica, ou seja, a aula foi lúdica sem necessariamente ter algum elemento concreto estabelecido dentro de já tantos artigos por aí, como algo lúdico. O lúdico foi... Ele nos ensinou, inclusive. Ele nos ensinou o que era o... Ele nos atualizou sobre o que é ser lúdico, né? E a aula foi fantástica, né, Rogério? Depois daí todo mundo começou a brincar, todo mundo começou a participar, inclusive apareceram vários debates sobre temas dentro do conteúdo a respeito do uso das aplicações de... No caso, os aplicativos de relacionamento, não foi, Rogério? Foi. A gente desenvolveu aplicativos de relacionamento com o que a gente já tinha ensinado a eles que pudessem, por exemplo, trazer acessibilidade para os cegos, né? E também teve um aluno que durante a aula se abriu conosco, se abriu com todo mundo, né? E disse que é homossexual e sente dificuldade em se relacionar por meio de alguns aplicativos, porque em boa parte dos aplicativos de relacionamento a imagem das pessoas não aparece, né? Ainda há um receio de se mostrar, de se apresentar e aí ele disse por que a gente também não coloca esse tipo de perspectiva nos nossos aplicativos? E aí, por aí foi, né, Rogério? Ou seja, a gente não usou nenhum recurso, não foi, Rogério? De forma praia. Mas as ideias e temas elaborados e a própria dinâmica da aula mudou drasticamente com apenas o gesto de abrir a fala para, né, esse aluno. Então, foi um lúdico sem ser na perspectiva de algo, né, concreto, um jogo, um, sei lá, um, é algo concreto, né, um software, nada, foi somente uma metodologia, né, em si. É, porque, veja só, a gente pensa na aula de tecnologia, primeiro pensando sobre a tecnologia, tá? Depois nós pensamos sobre a metodologia, a engenharia pedagógica e didática nos mostrou duas coisas importantes, que eu preciso ter as minhas apresentações e as minhas ideias pensadas antecipadamente, mas tudo isso ajuda, mas situações como a do G. Wilson e do outro rapaz que participou da disciplina, não são situações que se mostram com os recursos apenas, tá certo? Então, veja só, uma coisa que eu vi que era importante era eu e o Paulo trabalhando junto, porque eu passei a ter o espaço de observação quando o Paulo fazia as atividades que ele faz sobre robótica, sobre as diversas coisas, e nós podíamos dialogar durante esse processo, e o dialogar é uma perspectiva freiriana, não é nem Papert, não é nem Piaget, é uma perspectiva freiriana, reflexiva, tá? Então, veja só, quando se pensa essa possibilidade, eu tenho que me afastar no momento didático de perspectivas industriais, de perspectivas empresariales, preciso ser o professor, tá? E isso é muito difícil, esse espaço de interlocução é muito difícil, e é isso que, vamos dizer assim, faz a diferença, tá certo? E eu digo para você, quem se achar bom ou suficiente para dizer que sabe ensinar, precisa, antes de tudo, experienciar até mesmo a perspectiva do próprio fracasso. Passo a palavra para vocês, tá? E peço desculpa pelo som aqui de casa. Fala aí, Túlio. Oi, pronto, é o Fernando. Vamos lá, Aldo chegou, Fernando, pode falar. Pronto, eu acho assim que foi bastante agregadora essa discussão que se desenvolveu por conta dessa expressão, né, da relação construtivismo com o construcionismo, de fato, é, o instrucionismo, ele é o mais apropriado a ser relacionado a essa, a essa, no caso, né, o construcionismo de papéis, e assim, a intenção nessa explicitação aqui, é, a intenção era mostrar a diferença entre a máquina de ensinar, né, proposta por esquina, é, e a máquina de aprender, no caso, que é a materialização do logo na forma do robô proposto por papéis, né, então, eu acredito que a forma de expressar não foi apropriada por conta disso, gerou-se essa, essa confusão, né, nos termos, mas, de qualquer forma, foi muito agradável, né, eu agradeço as colocações de outros colegas, né, bom, mas, é, só para finalizar esse slide, tanto máquina de ensinar como máquina de aprender estão presentes na tecnologia educacional atual, né, a gente percebe de forma bem clara que, é, nas atividades que estão se envolvendo aí por muitas redes de ensino, é, o computador ou o aparelho do celular, ele tanto é utilizado como uma máquina de ensinar como por hora ele pode ser também utilizado como máquina de aprender no sentido proposto com patterns, né, onde se tem aí a possibilidade de construir hipóteses, testes e reconstrução de conhecimento, o que não é possível na, na situação instrucionista, onde simplesmente ali há a explicação do que foi respondido de forma correta ou não, né, então, a ideia de partir de patterns sobre tecnologia educacional é justamente para a gente ter essa percepção de que esses instrumentos, eles estão presentes na tecnologia educacional vigente, claro, de uma forma muito mais desenvolvida do que era proposto na época. sobre... Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Pois não. Fazer uma pergunta para ti, porque veja bem, você está falando como se tivesse havido uma grande confusão, tá? Realmente, você corrigiu da forma certa instrucionismo construcionismo, tá? Mas o que que é a teoria construcionista de puppets? A ideia é a reformulação do conhecimento, né? Não meu ponto de vista, né? Eu vejo dessa forma como se você tivesse... O que que é uma reformulação de conhecimento? A partir de um elemento que se tem, o aluno ele vai desenvolvendo novas formas de visão, a partir de testes, de experimentação. O que é o conhecimento para você? Aquisição de novas informações. Perfeito. Mas essa aquisição é individual ou coletiva? Em alguns casos, no meu ver, né? Em alguns casos individual e em alguns casos coletivo. Veja só, conhecimento é algo individualizado, tá? Eu posso falar que eu tenho conhecimento matemático, o Túlio também pode falar que tem conhecimento matemático, mas o saber matemático o Túlio não tem, entende? Mas eu posso dizer que o Fredson tem. Por que, Fredson, você tem o conhecimento matemático? E saber, né, Rogério? Exatamente. tá? Apesar de eu ter feito a pergunta para o Fredson, nem sei se ele está na sala, tá? O Fredson, ele tem conhecimento matemático porque ele é professor de matemática, entende? Eu tenho conhecimento e o saber matemático porque eu sou professor de matemática, tá? Então, veja só, o desafio que nós temos, tá? é estar discutindo o saber e o conhecimento. O conhecimento é individual, o saber é coletivo, tá? Então, o saber de um bacharel em matemático, eu sei que o meu orientador, o Hermínio, ele tinha, porque ele estudou no ímpar, tá? Então, esse saber é uma coisa, tá? Assim como eu sei que você, Fernando, tem o saber como professor de química, porque você é químico, ok? Mas, uma coisa que nós precisamos entender é que nós não estamos procurando conhecimentos referenciáveis e nem pretendemos ensinar ao aluno, tá? Inclusive, você fez até reflexões muito boas comigo, discutindo o saber que a robótica discute, tá? O saber que a robótica discute ainda não está definido, está em fase de definição, tá certo? E aí, a gente precisa ter em mente que tanto o instrucionismo quanto o construcionismo ainda não sabem direito sobre quem está falando, tá? E eu acredito até que a tua tese vá nesse sentido, fala, Túlio. Rogério, mas aí, Rogério, eu acho assim, a mesma coisa que eu disse para o Fernando, logo quando ele foi apresentar, quando ele apresentou a dissertação dele, apresentou o mestrado dele, eu assisti a defesa dele em casa e eu disse Fernando, o que está faltando no teu campo é simplesmente a área didática pedagógica para você engajar mais o seu trabalho. Eu vi o Denis desde o começo, eu acho que ainda, assim, ele sabe muito, ele lê muito, ele tem muito conhecimento, mas na hora de transferir isso para o papel, a gente acaba se confundindo porque a gente não tem o conhecimento pedagógico, o saber pedagógico para poder transmitir transferir isso para o papel. Eu acho que isso atrapalha muito a gente. Mas eu acho que falta uma coisa a mais, entender ciência cognitiva. Aí é outra questão, né? Entender que pedagogia é uma ciência cognitiva, entender que estamos lidando com a cognição humana, tá? Entender que aprender envolve pensamentos como reflexão e meta reflexão. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. E até que ponto essa reflexão vai nos dar espaço para poder trabalhar? Exatamente. Porque cada vez mais a gente precisa ir à busca de novos caminhos, né? Como todo mundo estava falando aí, né? A história do instrucionismo, construtivismo, construcionismo. Os professores tiveram que construir, que instruir, que fazer o que para aprender a trabalhar com toda essa maquinária que caiu de colo. é como um professor disse, né? A minha aula estava preparada para ser assim, chego em casa, a minha aula tem que ser assim, eu tive que mudar todo o sistema. Eu estava todo pronto para chegar na faculdade, dar aula, numa sala de aula, num colégio, e simplesmente não tem mais um colégio no momento, a pandemia fechou o colégio, fechou a faculdade, e eu tenho que dar um jeito de a minha aula chegar até o aluno e chegar de uma forma que o aluno goste, ela seja no mínimo prazerosa e tenha aceitabilidade pelo aluno. O difícil é aí. Perfeito, Túlio. Inclusive, esse problema, eu e o Paulo encaramos, que é o problema a robótica que nós fazíamos era uma robótica presencial, né? de repente terminou presencial. O que significou isso, Paulo? Significou que nós tivemos que reformular tudo, né? A gente não pôde mais se tornar refém desse ensino presencial. A robótica em si hoje, ela é uma perspectiva ainda muito em cima do concreto, em cima do que você pode manipular, do que você pode montar e realmente requer o uso desses artefatos tecnológicos, mas dentro de um contexto como esse que a gente vive, da pandemia do COVID-19, que a gente tem que ficar em isolamento social, muitas outras possibilidades apareceram. Então, eu e o professor Rogério, a gente foi pesquisando a respeito desse tema de como fazer o ensino remoto da robótica educacional e a gente foi encontrando plataformas, encontrando estratégias e hoje a gente vê como a gente pode aplicar isso dentro da própria realidade dos alunos e isso já levando em conta a experiência que a gente tem tido, Rogério, com as turmas de informática na educação e hoje a gente consegue trabalhar de forma virtual toda essa perspectiva do ensino da robótica educacional de forma remota, todo em cima de plataformas e de softwares que viabilizam a visualização, a programação e a montagem desses robôs, assim como era assim como era de forma completa. Desculpa, Túlio, eu tive que tirar o som um pouco, mas é um contexto complicado, esse contexto que nós estamos vivendo. O que é mais importante? Fazer as coisas funcionarem ou manter o espírito motivacional? Tá? Você está entendendo, Fernando? Eu acho que esse é um desafio nosso enquanto professor. Sim. Vou passar a palavra para você, Fernando. Pronto. Pois, então, está finalizando, em relação à engenharia didática e engenharia pedagógica, só reforçando, eu trago aí as referências do próprio professor Rogério, como da Michelle Artig, lembrando que a ideia novamente é relacionar tanto a engenharia didática e a engenharia pedagógica aos elementos de gamificação. É algo importante que eu aproveito até para falar que foi foi algo discutido e foi colocado na fala dos colegas em relação à ludicidade. E aí, mais uma vez, eu retomo algo que eu falei logo no começo da apresentação. Quando a gente fala em gamificação, chama muito a atenção ao fato de que ela tende-se a direcionar a esses elementos dos jogos digitais onde consequentemente foca-se na competitividade. E quando a gente se aprofunda no estudo da gamificação em si, um dos elementos da gamificação que promove a imersão, que é a quantidade de tempo que o usuário permanece ativo na atividade, é o prazer que ele desenvolve em realizar aquela atividade. E um dos fatores que gera esse prazer de fato é a ludicidade. Ele tem que se sentir bem realizando aquela atividade, ele tem que se sentir motivado a buscar alcançar o objetivo. Então, são vários elementos que se compõem e reforçam. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a competitividade é algo assim que finda se evidenciando a mais. Mas não é somente este o elemento da gamificação. A gamificação é algo bem mais amplo e é justamente por esse motivo que ela tem mérito de ser discutida à luz, tanto da engenharia didática como da engenharia pedagógica. em relação ao enfoque tecnológico-industrial e ao enfoque pedagógico-educacional, eu trago aqui a referência do professor Marcos Toro, só relembrando, eu tive uma certa dificuldade em conseguir uma referência nacional para poder utilizar como norteador dos estudos de robótica educacional no Brasil, mas dentro de vários trabalhos publicados pelo professor Tchela, ele consegue expor isso de forma bem clara, principalmente no que diz respeito a essa relação. Ele traz nos seus estudos sempre a comparação entre a robótica como partindo de um enfoque técnico-industrial e como ela deságua como material de apoio pedagógico. E sobre a gamificação, é algo que eu acredito que eu explorei um pouco a mais, são esses dois fatores, a mecânica e dinâmica dos jogos e a formatação dos jogos. A mecânica e a dinâmica dos jogos na gamificação, ela tem esses quatro objetivos aí, que é engajar as pessoas, para promover a ação das pessoas se sentirem motivadas a realizar aquela atividade. Ela também tem o objetivo de solucionar alguns problemas, resolver um problema em si, consequentemente melhora o aprendizado justamente pela busca das melhores estratégias, nessas tentativas findam-se aí, gerando oportunidades de aprendizagem e motivando ações e comportamentos. Então, a gamificação, ela possibilita que a gente motive o usuário, o aluno, o mundo, a quem se realiza a ação, essa possibilidade, de orientar certos comportamentos. comportamentos. Então, isso é muito explorado na gamificação. E em relação ao game design, a formatação do jogo, ele toma como referência essas três questões, a concepção, o desenvolvimento e a aplicação. como essas três questões estão implícitas na atividade do professor de robótica educacional. Então, nós finalizamos por aqui, eu trago aqui algumas referências desse trabalho, algumas referências fundamentais para esse estudo. agradeço as colocações, fica registrado aí no outro vídeo, para consultas posteriores, e fica aí o contato, caso alguém tenha um interesse em aprofundar melhor essas questões, essas discussões. E o meu muito obrigado aí para os colegas, para o professor, e para quem eventualmente estiver assistindo esse seminário aí na internet veiculado pelo canal do YouTube do laboratório. Bem, muito obrigado. Perguntas, pessoal? Quem tem perguntas? Faço agora a palavra para o professor Rogério. Perguntas? Primeiro slide aberto. Fernando, me diga uma coisa. Fernando, a minha vida chegou, papai. Vai lá. Nesse processo teu de desenvolvimento, cognição, abstração, todo o movimento de robótica, esse envolvimento todo que você vem tendo, você não teve nenhuma metodologia, algo que lhe chamasse a atenção, que lhe crescesse os olhos para que você colocasse. Opa, Túlio? O Túlio, você me perdoa que o meu fone descarregou a bateria, aí eu botei o fone aqui do computador ativo agora. Você podia repetir, por favor? Eu quero saber se nesse processo todo que você veio desenvolvendo, você não achou nada que lhe levantasse, subisse assim, lhe desse aquela forma mesmo, aquele frisson para que você se aprofundasse mais uma metodologia, fora engenharia de idade, engenharia pedagógica, porque assim, tu fala que a gamificação, a gamificação, muita gente vem estudando sobre ela, mas vem estudando como o Rogério disse, no fator industrial, estão esquecendo de trazê-la com uma simplicidade mais ampla, mais cognitiva e mais educacional, estão levando muito para o lado competitivo, e essa competição acaba atrapalhando o aprendizado. aí eu queria saber se você não achou, não viu, não teve uma metodologia que lhe crescesse os olhos. Bom, assim, Túlio, pela minha experiência e pela minha prática como professor de química, eu tendo muito a metodologia da experimentação, ao método do lançar um problema e propor desafios de solução de problemas. Diante dessas práticas que eu vivenciei, eu percebi que essa é a forma que, na minha prática, foi a mais, até então, a mais apropriada. Porém, porém, eu trago essa questão da gamificação como elemento orientador da prática metodológica, do professor de robótica educacional, não como indicativo de se ela é a melhor ou a pior. O meu interesse como acadêmico não é identificar a melhor. O meu interesse é colocar à prova o que nós vemos na prática de sala de aula. Os professores, eles utilizam esses elementos, eles utilizam os elementos da gamificação, eles utilizam a prática de designers de jogos de forma implícita. Acontece muito daquilo, de que eles realizam a prática, mas não sabem qual é aquela prática. Eles não sabem aquilo por definição. Então, no meu ver, partindo da ideia é de que se esses elementos realmente estão presentes de forma implícita, se a gente trazer esses elementos à tona e investigá-los a fundo, a gente talvez consiga, em uma outra, em um outro estudo, verificar se ele é o mais eficiente ou não em termos de aprendizagem. mas, de fato, infelizmente, sendo bem objetivo na tua pergunta, eu, como professor, ainda não consegui identificar qual é a melhor. Eu acredito que isso é algo que é muito individual, vai muito da prática e da experiência que cada professor tem com determinado elemento e também dos elementos que constituem o momento do aprendizado, a sala de aula em si, a personalidade da turma, a personalidade dos alunos, o material, a disposição. Então, eu acredito que essa é uma questão muito profunda para ser respondida de forma bem objetiva, tá? Mas, de qualquer forma, a tua pergunta... Acho que não, Fernando. Pois não, Jair. Se talvez não tenha lido, o professor Marcos Teodorico quando ele fala de jogos colaborativos. Existem dois tipos de jogos. Você pode trabalhar com jogos competitivos e, na bibliografia do Marcos Teodorico, ele tem até livros sobre jogos cooperativos, que são aqueles em que ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, tá? A perspectiva do jogo colaborativo é para justamente evitar a possibilidade de competitividade em algumas ações. Em algumas ações, o jogo, ele pode ser competitivo, tá? E deve-se, principalmente quando a gente fala de ciência do esporte. mais informações em que nós temos os nossos alunos, muitas vezes, e até mesmo na perspectiva empresarial, tá? Às vezes, é melhor o jogo na perspectiva colaborativa. Quando você quer fazer uma equipe de pessoas trabalhar em conjunto para realizar uma ação em que todo mundo ganha e em que todo mundo perde, tá certo? Então, eu acho que faltou um pouco dessas leituras, faltou um pouco desse aprofundamento. Então, dá uma olhada com o professor Marcos nessa perspectiva do jogo colaborativo, tá? E existe uma outra coisa, cooperação, tá? É diferente de colaboração. Colaborar é quando as pessoas trabalham em conjunto. Cooperar é quando as pessoas operam em conjunto. Quando nós estamos, às vezes, num chat, tá? Nós podemos estar falando sobre qualquer assunto que não tenha produtividade. Isso é cooperar, tá? E o cooperar vem do termo operação, que, segundo o Piaget, nós operamos quando nós começamos a abstrair a ação, tá? Então, por exemplo, uma ação, ela se torna operativa segundo o livro Epistemologia Genética do Piaget, tá? Quando você fala, por exemplo, eu estou realizando uma operação, você está executando uma ação internamente, tá certo? Então, é diferente de eu ir, por exemplo, para a geladeira, pegar um refrigerante e vir para cá, tá? eu posso realizar mentalmente essa abstração, que é chamada por Piaget de abstração concreta. Então, na perspectiva de uma abstração concreta, eu me visualizo indo para a geladeira pegar um copo de refrigerante, tá? Mas eu posso pensar essa abstração como uma abstração reflexionante, na qual eu me coloco como R1 e indo para R2, que é o meu objetivo, e voltando de R2 para R1, tá? Aí eu tenho uma abstração reflexionante, tá? Então, eu acho que você precisa aprofundar as leituras, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, Fernando, novamente. Com vontade, Fernando. Eu compreendi essas suas colocações, inclusive, elas já foram passadas, né, em um outro momento, numa conversa nossa de orientação. No caso, elas estão sendo consideradas dentro dos elementos da gamificação, né? Porém, eu não consegui captar, assim, em relação à questão que o Túlio colocou, né? O Túlio, ele questionou durante esse período, né? Durante esse processo de estudos, tanto no mestrado, no doutorado, se nós, né, como pesquisadores, podemos indicar uma metodologia para o ensino de robótica mais apropriada, né? Então, eu não consegui identificar dentro da tua colocação a explanação sobre essa questão, né? Pessoalmente, eu não consigo dar essa resposta ao Túlio de forma objetiva. Eu acredito que essa é, tem mérito aí de um trabalho muito longo, né? Para conseguir essa resposta. Eu entendi, Fernanda, sua resposta. Entendi também as colocações do Rogério. Pronto. Eu estou doido. Ok, Túlio. Talvez esse seja o teu desafio. Talvez essa seja a tua tese. É grande. É sabido. É justamente mostrar isso ao mundo. Uma tese tem que ser original. Talvez seja isso que você precisa nos mostrar. e assim, fechando, né? Só falando novamente o final da resposta ao Túlio, né? Eu acredito que o primeiro passo é esse, né? A gente não pode falar que a gamificação é a melhor metodologia, mas eu acredito que o primeiro passo é verificar se ela realmente tem esse valor pedagógico. A partir daí, quem sabe alguém pode dar continuidade ou até quem sabe num pós-doc, né? a gente possa fazer uma experimentação para poder chegar a uma resposta mais concreta sobre essa questão. Mas é uma questão que merece ser anotada. É. Merece ser anotada e eu acho que merece ser pesquisada, tá? Gasta o teu tempo pesquisando isso que você faz a tua tese. Tá bom? Já avançou bastante, Fernando. Você não pode negar isso. E a disciplina social, viu? A disciplina da quinta-feira à noite foi determinante, porque eu realmente estava me sentindo assim numa situação de encruzilhada. Não, perfeito. Tá? Meus parabéns, né? Que você continue a tua pesquisa até o fim, mas você está mais para perto do que para longe. É que, lamentavelmente, às vezes, a gente tem que questionar esses pressupostos pessoais para poder chegar numa tese, sabe? E para poder valorizar o trabalho de tese. Tá? Alguma pergunta a mais, gente? Não, Rogério. Só parabenizar o Fernando pela humildade dele de reconhecer. E assim, como você disse, uma tese, ela é algo que tem que ser diferente, tem que fazer a diferença, né? Então, assim, como ele está conseguindo buscar o campo que ele quer, se ele conseguir encontrar uma metodologia que se aproxime, que metodologia perfeita não vai ter, mas é como eu estava pensando, que se aproxime do conceito do que ele está procurando, é como você disse, a tese dele está pronta. Pois é. Eu acho que ele, nas perguntas dele, ele já tem a resposta, mas ele talvez precise se esvaziar um pouquinho dessa coisa do empresarial, tudo mais, nesse momento. Ele tem que ser pesquisador. É. Bom, então, gente, hoje a gente finaliza a apresentação do Fernando e na semana que vem nós temos o Paulo Vitor. Né? Paulo, você já tem alguma coisa preparada já para a próxima semana, se quiser fazer um pré-comentário? Não, Rogério, assim, eu tenho aquela proposta ainda da apresentação que fiz para a seleção do doutorado, né? Mas aí eu ainda vou atualizar ela com aquilo que eu tenho vivenciado durante as disciplinas que nós lecionamos juntos. E aí, na semana que vem eu tenho algo mais palpável, assim, mais palatável aí para todo mundo, viu? Mas vai ser muito bom, assim, vai ser interessante poder compartilhar isso com vocês. isso. E aí, Obrigado.